Ele é cara de pão, ele é cara de pão Todo mundo que passa ele pede um royal Ele é cara de pão, ele é cara de pão Passa o dia na esquina pedindo royal Ele fica na toca no setor Comprando pedágio do trabalhador Ele se faz de doido, segue aleijado Esse bacana tá mal acostumado Ele é cara de pão, ele é cara de pão Todo mundo que passa ele pede um royal Ele é cara de pão, ele é cara de pão Todo mundo que passa ele pede um royal O que? O royal? Negativo O royal dá pra mim comprar Meio tiro de farinha e três ovo Pra mim comer com tiro estica Tititica, o global Ele é cara de pão, ele é cara de pão Todo mundo que passa ele pede um royal Ele é cara de pão, ele é cara de pão Passa o dia na esquina pedindo royal Ele fica na toca no setor Comprando pedágio do trabalhador Ele se faz de doido, segue aleijado Esse bacana tá mal acostumado Ele é cara de pão, ele é cara de pão Todo mundo que passa ele pede um royal Ele é cara de pão, ele é cara de pão Todo mundo que passa ele pede um royal O que? O royal? Negativo! O royal dá pra mim comprar meio tiro de farinha e três ovo Pra mim comer com tiro estica Ele é cara de pão, ele é cara de pão Ele é cara de pão, ele é cara de pão Todo mundo que passa ele pede um royal Ele é cara de pão, ele é cara de pão Todo mundo que passa ele pede um royal O que? O royal? Negativo! O royal dá pra mim comprar meio tiro de farinha e três ovo Pra mim comer com tiro estica E aí